Oi, gente querida, tudo bem? Uma boa sexta-feira para todo mundo. Está começando agora, hoje de manhã, aqui em Brasília, graças a Deus, teve uma aguinha, uma chuvinha, que deu uma refrescada boa e necessária. E eu quero deixar só uma palavrinha com você neste dia. Porque vamos tentar fazer tudo simples, por que a gente não toma um compromisso mental hoje de tentarmos simplificar tudo que a gente for tratar? Tudo. Tudo. Não complicar nada, vamos tentar. Não acrescentar palavra onde não seja necessário. Não estimular nenhum debate para o qual você não veja nenhuma razão real, necessidade. Que tal a gente passar o dia com essa disposição de aquietar o inquieto ao invés de estimular? de pensar melhor, de adiar algumas coisas que podem vir a ser produtoras de conflito. Adiar para segunda-feira e dormir duas, três noites sobre isso, orando. Que tal? Que tal fazer isso em qualquer que seja a relação que a gente tenha, menos que seja uma relação de abuso, onde a gente tenha que estabelecer um limite e sair. Mas eu estou falando daquelas coisas cotidianas que às vezes a gente alimenta tanto. Tanto, tanto. Eu, por exemplo, nesses últimos dias não posso dizer que me sinto molestado porque eu não me deixo molestar. Eu me descolo da bobagem com uma rapidez enorme. Eu não me descolo das coisas importantes, mas das idiotices, graças a Deus, elas não grudam em mim. Elas tentam, mas eu deixo. Mas eu passei a semana me desviando de bobagens que podiam ter me prendido muito mais, podiam ter diminuído a qualidade desses dias, podiam um monte de coisas. Mas eu simplesmente decidi que porque era bobagem iria ser tratado como tolice. E, portanto, sem dar importância ao que é tolo. Você está aqui no nosso grupo, faz parte dessa membresia do Gente do Caminho. E, obviamente, as coisas que eu sempre intento falar aqui não são dessa natureza. São de maneira mais praticamente voltada para alguma que seja a direção comunitária da nossa ação, de alguns projetos mais objetivos ou para esclarecer algumas dúvidas práticas e para suscitar e fomentar alguns interesses diferentes no grupo. Mas hoje eu estou querendo dizer essa palavrinha bem, bem, bem simples para o coração. E pedir a você que faça esse exercício de não valorizar o capricho de ninguém e de não se sentir na obrigação de ser o antagonista da idiotice do outro. se lhe perguntarem faça força para responder com com elegância e não alimente as malquerências porque gente que tem assuntos pequenos costuma fazer grandes alardes. É sempre assim. pequenas e tolas coisas acabam sendo aquelas que infladas por um tolo que por elas se interesse transformam aquilo numa coisa que aquilo não é portanto não merece ser portanto não deixe ser em você porque se você não der um lugar para você para aquilo aquilo vai murchar fora de você instantaneamente. Gente querida eu vou ter que descer uma palavrinha rápida essa só uma sugestão para a gente tentar exercitar isto neste dia em todas as nossas relações. eu estou aqui falando do lugar do meu closet mas eu vou descer agora para tomar um cafezinho e começar a preparar o papo de graça às 10 horas na VNVTV. Um beijo para vocês todos um beijo carinhosíssimo para cada um eu vi que o primeiro que entrou aqui foi o Adailton eu não estou agora conseguindo voltar o cursor aqui das mensagens o primeiro foi o Adailton um beijão para você meu querido amigo e para todos os demais que o senhor nos abençoe beijo VNVTV o canal é você VNVTV 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 e Legenda Adriana Zanotto